Música Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com Tatum Canara Não sei, isso aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de outras crianças, conversando, não sei, hein? Bem! Nota bem! O senhor vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida Ao vivo, é muito pior Olá, eu sou o Danilo Corsi E eu sou a Camila Quintzel No episódio de hoje, vamos contar um pouco de uma história nada a ver do Brasil Trata-se da Força Expedicionária Brasileira Um contingente especial das Forças Armadas Que foi, em 1944, lutar na Segunda Guerra Mundial na Itália Para uns, motivos de chacota Para outros, de muito orgulho Mas a verdade é que tudo foi completamente desnecessário E mais uma prova de que nossos militares só se importam com suas vaidades e em tratar mal seu povo No caso aqui, seus soldados Venha entender com a gente o motivo da entrada do Brasil na guerra E o show de horrores de incompetência, descaso e aquele tom de malandragem de levar vantagem que cercou tudo Mas antes, vamos falar de nossos apoiadores O primeiro deles é o SiteGuy.dev Precisa de um novo site, de um e-commerce ou seu servidor está dando problemas? Fale com o pessoal do SiteGuy que eles resolvem para você e com preço bem camarada Vá em SiteGuy.dev e entre em contato Agora, Camila, o que o nosso outro patrocinador, o Drinco, nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Expedition Cabernet Sauvignon, da vinícola Cannell Ridge Que fica no estado de Washington, nos Estados Unidos Este vinho está cotado entre os melhores do mundo e está chegando ao Brasil lá pelo Drinco Sabe por quanto? 81 reais Nossa, dos melhores do mundo por 81 reais? Eu não sei se eu confio em vinhos do Washington, mas E dizem que ele é muito bom para beber enquanto comem um churrasquito Olha só, que nem o vinho da semana passada também, era para beber enquanto tomava um churrasquito Você está esculachando o vinho do patrocinador, é isso? Não estou, estou falando bem Você falou que não confia no vinho de Washington? É, não, nunca ouvi falar de vinho americano Desculpa aí, Drinco Drinco, gente, eu confio muito nos vinhos de Washington Ele está cotado entre os melhores do mundo Deu fome? Bora brindar Não, deu sede Bora brindar Tintim Tintim Mas era porque não é churrasco, por isso é fome Ah, tá Buenas, vamos lá Na verdade, antes de começar a contar a história, eu preciso fazer um disclaimer A ideia aqui nesse episódio é falar um pouco das motivações, dos perrengues e possíveis glórias da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial Não vou ficar entrando tanto em detalhes de batalhas, porque senão teríamos um episódio de pelo menos 5 horas Outra coisa também é que hoje eu não vou falar da sentapua, como era conhecida a Força Aérea Brasileira Essa vai ter um episódio mais pra frente, então stay tuned Hoje é dia só que a cobra vai fumar A gente pode fazer outros episódios sobre batalhas específicas, é só vocês pedirem Também O Danilo, no caso, que eu não faço esse tipo de episódio sobre exército desse jeito Dito isso, bora pro episódio E pra começar, é preciso sempre contextualizar Neste caso específico, é extremamente importante Aí te pergunto, Camila Pega o ano de 1938 Um ano antes de começar a Segunda Guerra Mundial Você sabe me dizer qual era o segundo maior parceiro comercial do Brasil? Eu adorei essa pergunta, Danilo Corsi Show do milhão Quem era o segundo parceiro comercial do Brasil em 1938? Enem em 2021 Eu diria que é a Alemanha Aham, sim, era este um maravilhoso país que moramos A Alemanha Eu li, tava no parágrafo de baixo Nesta época, Adolf Hitler já estava dando as regras totais O Anschluss Ostreich, ou seja, a anexação da Áustria já tinha rolado O mundo inteiro já levantava sobrancelhas pro Zé Bigode E o Brasilzão de Getúlio Vargas, mal feliz, vendendo alimentos pro nazistas e comprando arma deles Mais especificamente da Krupp, que tá atuando até hoje Aliás, no Brasil atual, acho que quase todos os elevadores são deles Não, tem a Schindler Ah, é, tem a Schindler também É, então Mas é uma informação útil, ouvinte Tu sobes num elevador de origem nazi Aí se compraram o Gubós também Sabe aquele teninho, Puma, maneiro? Também tem origem nazi Aliás, aqui do lado de casa tem um campo de concentração Que tinha uma pista de testes da Puma Do lado de casa ele tá falando, tipo Meia hora de casa É, uns 30 quilômetros É, mas é do lado Do lado de casa Fui longe, né? Mas 30 quilômetros Tinha um cara no governo Vagas Que era um entusiasta do Terceiro Reich Seu nome? Eurico Gaspar Dutra Que seria presidente logo após o término da guerra Em 1940 Ele inclusive defendeu abertamente Que o Brasil declarasse guerra à Inglaterra E se aliasse à Alemanha Errou! A Krupp, a mano do governo alemão Chegou inclusive a oferecer Para construir uma siderúrgica no Brasil Que era algo que Vargas desejava muito Mudar do agrário para o industrial E pra Alemanha Era garantia de alimentos E Vargas chegou a balançar pela proposta É, não é que o Vargas Não fosse um cara Com uma tendência um pouco fascista Eu diria Só dizendo E essa permissividade típica brasileira Era vista com desconfiança pelos Estados Unidos Que nessa época ainda não tinha entrado no conflito Mas também eles eram meio hipócritas Porque eles também vendiam para a Alemanha E o clima entre os principais países da América do Sul Era amistoso com os nazistas Tanto a Argentina de Perón como o Chile Já haviam declarado neutralidade no conflito É normal, né? Por causa das imigrações também, né? Eles tinham acabado de receber Levas e levas e levas De alemães e italianos Sim Em 41 As coisas começaram a mudar Com a entrada dos Estados Unidos na guerra O comércio com a Alemanha Acessou pelos bloqueios marítimos Impostos pelos americanos Não chegava mais o navio alemão no Brasil E havia também a preocupação com os Africa Corps A divisão alemã que estava varrendo a África O medo era que bem estabelecidos na África Os alemães tentassem invadir a América do Sul pelo Brasil Que era meio nem lá nem cá Faz sentido E aí a gota d'água aconteceu em 42 A Argentina e Chile conspiraram e derrubaram o governo da Bolívia Que era pró-aliados O novo governo entrou e se declarou neutro Aí os americanos olharam e falaram Caceta, nosso quintal toma zona Vamos arrumar isso aí Aí eles chamaram Oswaldo Aranha O ministro das relações exteriores E falaram que não estavam curtindo não E iriam evocar a regra da organização pan-americana Que dizia que se um país das Américas for atacado Os outros devem ir em auxílio Curioso que quando a Argentina tomou o cacete da Inglaterra Nas Malvinas ali Os americanos fingiram que não sabia dessa regra aí, né? É que tecnicamente quem atacou primeiro foi a Argentina Não, mas aí depois a Inglaterra tocou A regra diz que ninguém pode atacar nas Américas Ah, eu não sei Eu achei que a regra valia só se fosse defesa Não se fosse ataque Não, não O Brasil ajudou a Inglaterra também Então tá tudo certo Com isso em mente A Aranha fez um discurso na Assembleia da Organização E meio que puxou o Brasil pro lado dos americanos Sem que Vargas oficialmente anunciasse isso Os Estados Unidos abriram o bolso Dando grana pra construção da siderúrgica A tal CSN em Volta Redonda A Companhia Siderúrgica Nacional Que lindo quando o Brasil tinha diplomacia, né? Pois é, né? Em troca, os Estados Unidos ganharam uma base naval E o Parnamirim Field O maior campo da Força Aérea Americana Fora de seu território O local era em Natal, no Rio Grande do Norte Ponto mais próximo da África Assim eles poderiam proteger o continente E deslocar tropas pro outro lado do Atlântico Deram também vários blindados, tanques Que era uma forma do Brasil botar pressão na Argentina Quando a gente fala do episódio do Teodorico Que é um coronel do Nordeste A gente conta um pouco dessa época Por causa da base e tal E do alocamento dos caras lá em Natal Por conta... No Nordeste inteiro, na verdade Por conta dos hotéis que ele fez Pra ganhar dinheiro dos americanos Recebendo em dólar E além de tudo isso Os americanos prometeram armar e treinar tropas brasileiras Caso houvesse, de fato, uma tentativa alemã De entrar no Brasil Mas ainda em 1942 O Africa Corps começou a levar porrada Então o risco dessa travessia Caiu quase a zero Mas o Dutrão da Massa Tava lá querendo arrancar o couro dos americanos Quero minhas armas Quero levar minha tropa pra guerra Ajudou o fato de submarinos alemães Os U-Boat Começaram a afundar navios mercantes brasileiros a rodo Inclusive em águas nacionais Morreram 1.074 pessoas nesses ataques Nossa, foi morrer bastante gente Com o ataque de submarino, hein? Foi afundando a rodo Aí a galera vestiu a camisa da seleção E foi às ruas gritando Queremos a guerra, queremos a guerra Aí Vargas, sentindo a pressão Declarou Guerra Alemanha em 22 de agosto de 1942 Bem cedo, né? É, já tava ali, né? Foi no começo da guerra E aí começam as bizarrices Ele declarou guerra Vamos montar a tropa Expectativa 100 mil soldados Realidade 25 mil voluntários da pátria Tem até rua com esse nome Em todo quanto é canto do Brasil, né? É por causa da Segunda Guerra Mundial A rua dos voluntários da pátria São os voluntários da pátria Mas na verdade Mais de 90% deles Nada tinham de voluntários Foram forçados a servir Foram os involuntários da pátria Involuntários da pátria E aí Dutra pressionava os americanos Para o envio de fuzis Para treinar as tropas Os americanos chegaram a mandar 35 mil Mais munições Mas o Dutra tinha no estoque Do exército 400 mil fuzis Mauser Alemães Lembra da Krupp? Krupp E além de tudo O exército já era Autossuficiente Na produção de munição Para esses fuzis E os pressionais Receberam esse material Para treinar? Né Nenê Nenê Nenhum dos dois? Não, eles deram Segunda linha dos americanos Para treinar Para treinamento E o tempo foi correndo, né? Ah, e eu esqueci de falar ali Que eles fizeram O pessoal do exército O comando do exército Fez testes Com esses 25 mil voluntários E supostamente Eles declaram Que 70% Eram emprestáveis Os caras assim Era analfabeto Não sabia um monte de coisa Assim Essa era a turma Que foi votar Não tinha dente Tava com piolho Basicamente E daí o tempo correndo Nessa de convocar Nesses voluntários Forçar os voluntários Brigar com os americanos Por equipamento Passou todo o ano De 43 A piada era tanta Que surgiu a expressão Que o Brasil Iria entrar na guerra Quando a cobra fumasse Aí os gringos Que não queriam Que as tropas brasileiras Na guerra Fossem a guerra Se cansaram E falaram Beleza A gente leva vocês E tem uma lenda Que os brasileiros Os soldados brasileiros Não sabiam Para onde iriam Mas é lenda mesmo O comando do exército Já sabia Que a Itália Era o destino Mais especificamente Na região dos Apeninos No norte da Itália Aí ao invés De treinarem os soldados Em Curitiba Ou qualquer outra cidade Mais fria Treinaram no Rio mesmo É tinha que mandar Para São Joaquim Que é onde leva Mas basicamente Era assim A tropa do Sargento Pincel Basicamente A tropa do Sargento Pincel Entendi E foi somente Em 2 de julho De 1944 Que os americanos Resolveram levar A primeira leva De soldados do Brasil Cedo Cedo Eles chegaram em Nápoles Foram retreinados Pelo comando americano Acre O Maçã Cris O Maçã Cris do Carreiro Interior de São Paulo Que por conta Da piada Começou a usar A cobra vai fumar Como lema E esse grupo Se juntou Com o trigésimo Centésimo primeiro Regimento afro-americano E outras unidades Americanas menores Principalmente As de apoio Da primeira divisão blindada E formaram A Task Force 45 Liberando Da ocupação alemã O vale do Rio Sérgio No norte da cidade de Luca Com as tomadas Mas de Massa Rosa Aí você que sabe Falar alemão Italiano Massa Rosa Massa Rosa Massa Rosa Camiori Camai Camaiori E Monteprano Monteprano Isso era setembro de 44 A missão desse grupo Era seguir até Bolonha Rompendo a linha gótica alemã O que é uma linha gótica? É que eles faziam A defesa ali Da Itália com a Áustria Em forma de vitrais? Não, na verdade Era chamado de linha gótica Entendi Eles não faziam Em forma de bicos De vitrais Entendi Arcos Não, era só Como era conhecida Em novembro de 44 Os demais regimentos Chegaram E a FEB passou A ser apoio do flanco Do 5º Exército Americano Com a missão De expulsar os alemães Dos apeninos Ao longo da rodovia 64 Aí vem a missão Mais famosa da FEB A tomada de Monte Castelo Monte Castelo Monte Castelo Na verdade Levou um tempo Para conseguirem Novembro e dezembro Foram de puro fiasco Os brasileiros tentando Subir a montanha Com os alemães em cima Atirando com as metralhadoras MG42 As melhores da época Que ganhou dos pracinhas O apelido de Lurdinha E... Por quê? Sei lá Eles chamavam a metralhadora alemã De Lurdinha Brasileira, né? Dá apelido pra tudo E... Peraí Lurdinha não era o nome Da metralhadora Do... Do cara Do vereador lá Sabe quem é? Que fez o... O cara que andava de... Mas em 40 Eu acho que ele é... É, mas era Lurdinha o nome dela Ou ele que deu o nome depois Por causa do Lurdinha É, não sei Eu não pesquisei a origem de Lurdinha Porque tinha muita coisa pra pesquisar Ah, tá bom Desculpa Era o José Wilker no filme E como ali era uma região montanhosa Então tinha alemão tirando de outros morros também Então eles estavam tentando subir em um monte de castelo Os caras estavam em outros morros Bum, 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 bum Além de ser novembro e dezembro, né? Que é o máximo do frio Pois é Dos Alpes Ok Foi um fiasco total, né? E como você falou Tinha o inverno nos... Nos apeninos ali, né? Temperatura de menos 20 Neve Umidade Os caras estavam na roça gelada Mas verdade seja dita A FEB ainda continuava com Missões exploratórias O que fez com que o exército alemão Ali presente Escolhesse outro ponto Para a contra-ofensiva Salvando a FEB Tipo Esses caras são chatões Ah, vamos atacar os outros lá Ah, foi isso Eles desistiram Desistiram de atacar a FEB E foram atacar os americanos do outro lado Aí, só em fevereiro de 45 Chegou a décima divisão de montanha Dos Estados Unidos E se formou a Operação Encore Um ataque simultâneo aos morros Monte Castelo e Castelnovo Para a FEB Enquanto os americanos Tomavam Belvedere E Della Torracha Bingo Vitória Mas aqui tem uma lenda bem difundida Sabe o Castelo Branco O primeiro ditador? Sim Dizem que ele ficou na retaguarda Porque se cagou Literalmente De medo da batalha O que você acha? Ah, eu acredito Pois é, né? Eu acredito Acredito que Ah, não sei se Literalmente Não sei se eu acredito Mas acredito que ele pode ter tido Um piriri É Eu vi uns relatos ali Pessoal falando que ele Se borrou mesmo Depois dessa vitória A FEB teve seu maior desafio E a batalha mais sangrenta Com o apoio de alguns tanques Da primeira divisão blindada americana Os soldados brasileiros Enfrentaram o 14º exército Da Weimar O temido exército alemão Perto de Modena E Bolonha A FEB atacou E recebeu uma chuva De artilharia alemã Mas o fato é que Os brasileiros Conseguiram conquistar a cidade Que tinha um bom número De soldados alemães Mas o Grosso Estava fora da cidade Atrás da artilharia Levou dois dias Para os brasileiros Pacificarem a cidade Eliminando os francos Atiradores alemães Olha Mas como resultado Desse ataque brasileiro A cidade 90% dela Foi completamente destruída Pediram para liberar a cidade Não pediram? É Não pediram o estado Pediram Falaram que tinha que ficar inteira Depois no final Não pediram Mas aí foi a culpa Dos alemães Que fizeram a chuva De artilharia Estava no briefing E durante a tomada de Montese Houve uma homenagem singular Prestada a três soldados brasileiros Que em missão de patrulha Ao se depararem Com uma companhia Do exército alemão Teram recebido ordem Para se renderem Se recusaram E morreram lutando Como reconhecimento A bravura e a coragem Os alemães Os teriam enterrado Em covas rasas E junto às sepulturas Colocado uma cruz Com a inscrição Três heróis brasileiros Eram eles Arlindo Lúcio da Silva Geraldo Baeta da Cruz E Geraldo Rodrigues de Souza E nessa batalha de Montese A FEB teve 430 baixas 34 mortos O resto ferido Ou desaparecido Foi a pior De todas as batalhas Da FEB Eles consideram ferido E desaparecido Igual? Baixa É, baixa Entendi Depois da perda da cidade O exército alemão Bateu em retirada Porque cometeu o erro De gastar 70% De sua munição Nos brasileiros E ainda tinham Os americanos chegando Os brasileiros partiram Para os combates De Coléquio E Fornovo de Taro Como os brasileiros Estavam Brasilzando Ou seja Atrasados Chegaram na hora Que o exército alemão Já estava exaurido E sem condições de lutar A FEB conseguiu A rendição De quatro divisões inimigas Duas alemães A 148ª Divisão De Infantaria E a 90ª Panzergranaria División E duas italianas A 1ª Divisão Bersalieri Itália E a 4ª Divisão De Montanha Monterrosa Rosa Rosa Isso impediu Que eles se juntassem Ao resto do exército alemão Na região Que os aguardava Para desferir Um contra-ataque Foram capturados 20 mil soldados Pela FEB A FEB Quantos da FEB Capturaram 20 mil soldados? Essa divisão Acho que tinha 10 mil soldados Heróis Heróis de guerra Depois disso A FEB A FEB Ainda chegou A cidade de Turim Em 2 de maio De 45 Na cidade de Sussa Onde fez junção Com as tropas francesas Na fronteira Franco-italiana Mas aí Hitler já tinha se matado E a Alemanha Se rendido Eu estou achando As batalhas Muito emocionantes A participação O cara perdeu o braço Perdeu o perno O outro ficou louco Assim Tipo Mais da metade do exército Foi De as duas dizimadas 2.500 morreram Então Tipo Na verdade 454 morreram De verdade 2.000 depois Na batalha 454 Então Morreram 2.500 2.500 Tá Aí Então É mais de 10% Do grupo que foi Mas o problema São esses outros Aí Que tipo Ficaram zoados É 12.000 Os caras levavam tiro Perdiam o braço Perdiam a mão Perdiam o pé Não Estou com dor Tem uns relatos De soldados Que tiveram Perderam O pé Congelou Enfim Que eles não estavam preparados Nossa Eles receberam do exército americano Skis E eles não sabiam usar skis Pra andar na neve Porque era um mando de Sim Porque era o cara do cariri, né Tentando andar de ski E aí Tó Vai lá tacar os alemães Mas usa isso aqui Porque tá nevando Os caras não sabiam usar Aí eles iam com a botinha normal E perdiam o pé É Se fosse de uma divisão da Flórida Teria o mesmo problema, né Não Porque acho que o exército americano Ia treinar antes, né Não sei Não ia mandar os caras da Flórida Pra Pra usar E aí Depois dessa vitória O Brasil foi convidado A participar da Ocupação da Áustria Já pensou Eles falaram no português, Camila? O Brasil ia ter um pedacinho da Áustria Igual fizeram aqui na Alemanha Seria interessante, viu? É Mas o Brasil não quis Mas também não dá pra ter um pedaço da Áustria Porque a Áustria é tão pequena Se você pegar um pedaço da Áustria Tipo Teria que ocupar a Áustria inteira Ah Mas os americanos não iam deixar, né A Áustria é que toma de ser jipe Talvez Mas pega a metade Um pedacinho Tá pra nada O Vargas não deixou Ele ficou com medo da capitalização da vitória pela FEB E ele desmobilizou o exército ainda em solo italiano Falou Não existe mais E aqui eu falo KKKK Troxas Mas é verdade que os caras voltaram E não queriam se submeter ao ditador Vargas Resultado Duta presidente em 46 KKKK Troxa 2 Gente, o que é esse KKKK? Danilo Tô rindo Tudo que esses caras fizeram A gente ri Rá, rá, rá A gente não é do tempo do KKKK Ah, mas é que eu sou moderno Ah, tá E algumas desse pessoal que tava na FEB iriam fazer pior em 64 Os que sobreviveram não foram tão bem assim Não Como parte final Devo dizer que pelo menos 2 mil soldados foram levados aos Estados Unidos por conta dos ferimentos E levou mais de 2 anos pra conseguirem voltar pro Brasil Porque o governo cagou pra eles Largaram eles nos Estados Unidos É, não é que tava no mau momento pra estar nos Estados Unidos também no pós-guerra Nos Estados Unidos tava tudo muito bem, né É, mas eles eram um cara de cariri que não falavam nada de inglês Largado no hospital Aprende, gente Enfim Aprende E outra coisa interessante é que tem o tal batalhão Andrade Neves Formado por 300 soldados negros Que foram os primeiros a tomarem Monte Castelo Olha que legal Enfim Apesar da bravura dos soldados Essa foi uma guerra desnecessária pro Brasil Ninguém queria os brasileiros lá Não precisava Apesar de uma relativa importância Toda campanha é bem desimportante para o contexto geral da Segunda Guerra Mundial Basicamente o Brasil foi lutar a série C das batalhas da guerra Se a FEB não estivesse lá O resultado seria o mesmo A União Soviética tava chegando em Berlim Os americanos tinham tomado a Europa Ocidental E o Brasil entrou nos acréscimos E além de mortes desnecessárias Formou ainda uma geração Que mais tarde iria jogar o Brasil num atraso danado Lutaram pela democracia Pra oprimir mais tarde Enfim O que você acha, Camila? Acho que a cobra fumou, Danice Fumou Eu acho que no final das contas A cobra fumou Ah, os caras foram bem assim Dentro do que eles poderiam fazer Assim, do treinamento que tiveram Eles conseguiram Mas não tinha necessidade Os Estados Unidos não queriam levar o Brasil pra guerra Isso foi pirraça do Dutra Mas o Dutra nem o Vargas tava tão convencido assim É, então o brasileiro gosta de se meter nessas coisas E tal Também não é que foi tanta gente Foram 20 mil pessoas Se você pensar nos contingentes Se você pensar nos contingentes de guerra normalmente É, mas aí se você pensar que Praticamente metade desse contingente Foi destruído É uma pedra gigantesca É, não, é muita gente É muita gente Mas é a Segunda Guerra Mundial também, né? Sim, mas pelo amor de Deus, né? E tavam lutando pelo menos pelo lado bom Tem algumas coisas que você precisa falar, né? Tipo, não é isso Não precisava Não precisava Já que foram É de bom tom? É de bom tom Não, é de bom tom participar da Segunda Guerra Mundial? Depende Depende O Brasil era uma piada Porque assim, ele declarou a guerra alemã em 42 Mas de fato só conseguiu se organizar em 44 Quando os americanos já não queriam levar os brasileiros É, ele tava no fim da guerra, né? Sim Assim, olha Eu quero dizer que E também tem um episódio sobre a Segunda Guerra Mundial Sobre os japoneses no Brasil É verdade É Sobre os caras que acreditaram que a guerra não tinha acabado O Japão não tinha perdido E eu falei aí do batalhão dos soldados negros Que chegaram primeiro Antes estava um outro batalhão Que esqueci o nome agora do líder, do comandante Que ele tentou entrar em Monte Castelo Subir com o grupo dele E ele foi o primeiro brasileiro a receber uma bomba na cabeça Literalmente explodiram a cabeça do soldado brasileiro Gente Mas tem aquela história do cara jogando capoeira, né? Tem uma foto Que eu não sei se é verdadeiro ou é mentirosa Que é um cara jogando capoeira e um soldado alemão Tipo, olhando pro cara Com uma cara de tipo Eles até estão passados com É, mas aquilo já é depois da rendição alemã Não foi em combate Ah, tá Entendi Foi um brasileiro só festejando E o cara resolveu lutar capoeira O alemão ficou vendo que ele abriu aquilo Ficou completamente passado Assim, eu achei engraçado Enfim Esse foi o episódio de hoje E agora é o nosso momento de pausa Antes do bloco de recadinhas Já voltamos Ô, Félix De onde é que você está chegando? Eu estou chegando do front Você parece um pouquinho cansado Vem caminhando desde lá? Esse dia todo sem dormir Estou muito cansado mesmo Sem dormir? Mas quantas horas é que você não dorme? 48 horas Está caindo muita coisa lá na frente? Ah, está caindo muita granada Muita bomba Muita metralhadura Camila Se alguém já foi em Monte Castelo E quer falar pra gente Como faz? Arranja um médium Monte Castelo? É, porque assim Está linda Ah, mas você lutou em Monte Castelo? Alguém já foi, hein? Ah, só foi Ah, então eu achei que era Você queria que ia chamar alguém da FEB Para falar com a gente É, já morreram É, então aí eu falei Arranja um médium É, por isso que você não prestou atenção Porque eu falei Já foi em Monte Castelo Quem já foi a Monte Castelo Quiser falar com a gente Fale o que você achou de Monte Castelo Você gostou? Mas como ela faz? Sim Para falar com a gente Para falar com a gente Assim, há várias maneiras A primeira delas seria mandar um e-mail Que eu acho de bom tom É, contato ArrobaMuitoPior.com.br Outra maneira boa de falar com a gente É DM DM é, né? Mensagens diretas Tanto no Facebook Quanto no Instagram Quanto no Twitter Né? Também Nos três lugares você pode mandar Mandar mensagens diretas Você também pode É, fazer um comentário no YouTube Por exemplo Que a gente também responde Ou Como última hipótese Você pode mandar um comentário No nosso site OMuitoPior.com.br Tá suficiente? Tá ótimo Agora é o momento dos salves O primeiro vai pra Sandra Okiyama Lá no Twitter Que diz que o marido dela Achou sua voz LINDA E aí, Camila? Alô? Oi Você Que achou minha voz linda Salve Um bando de salves também Pro Rodrigo Seixas O Bruno Tertuliano E o Eber Jordão Que chegaram agora No nosso canal do YouTube Salve A Mirella Petri Falou no episódio da Herta Espia Que temos um conteúdo De qualidade E ajudamos ela Em um trabalho Olha Parabéns A Andrea Cubas Comentou que ficou Impressionada com a história Do Belchior E disse que apresentamos Conteúdo de forma Respeitosa Menos quando é o exército O Danilo não é muito Respeitoso não Sou eu Depende No caso Eu que sou a pessoa Respeitosa O pessoal às vezes Fica bravo com você Que fica tirando Sarro dos mortos Que mortos? Quando tem episódios De assassinato Eu não tiro sarro De ninguém Imagina De izen De izen Já o Mar Pediu pra eu cantar Não sou gato de Ipanema Sou bicho do Paraná Primeiro Que nem sei que diabos De música é essa E essa de bicho do Paraná É só Marreco mesmo Que é Corinthians Sabe cantar isso Camila? É claro que eu sei Mas Porque eu sou bicho do Paraná Eu não Mas O Danilo Ele é de Itapetininga Apesar de ele falar Que é de Jundiaí Jundiaí Tá Fica aqui a denúncia Nascer lá Foi um acidente Ele não nasceu em Jundiaí Ele é de Itapetininga A Andréia é de Curitiba também Eu descobri que eu tô Eu tô aumentando A quantidade de paranaenses Seguidores Enormemente Muitos paranaenses Nós somos um grupo fechado Coeso E você não cantou O bicho do Paraná Não vou cantar Ah, olha só Pipocou Não vou cantar Mas vou falar uma coisa aqui Existe na minha família Para vocês paranaenses Quem descobrir Se alguém descobrir Na minha família Existe uma dupla sertaneja paranaense Meu tio-avô Ah, com certeza o Mar Vai descobrir essa Tá Meu tio-avô E sua mulher Era uma dupla sertaneja paranaense Talvez a mais famosa de todas E que tem uma fonte em Curitiba Em sua homenagem Se descobrirem o canto O bicho do Paraná Ou a música da dupla sertaneja Vocês podem escolher Muito, muito Muitas dicas Desafio E eu vi também que o Giancarlo Esse episódio com vários nomes italianos Giancarlo Ele mandou uma longa mensagem pra gente E entre outras coisas Diz que previu que você ia falar Que o nome Sinopi É meio esquisito Ai, Giancarlo Que bom Você já conhece nós A gente sentiu falta de você Semana passada Você não tinha mandado mensagem Semana você mandou mensagem Duplo Comentando duplo Para os episódios Estamos muito felizes Ele já achou uma relação Entre o vôo E a família dele Eu acho demais Assim Tudo tem Família Mas o Mar falou Que a família dele também Também é Também tem Tem uma concorrência E aí tem a galera Acho que do Do Instagram Que falou Tem o Matheus Silva Que gostou muito Do episódio do Belchior Eba E eu não sei quem é Caroline Caroline Sala Caroline Sala Que a gente dedicou O episódio Poxa, como você fala? Não, sim É que tá Cá Sala Cá Não, é o nome dela É só um nick É uma rouba A gente dedicou O episódio dela Porque foi ela Que pediu O episódio do Belchior No 100 Aliás, a galera Tá gostando muito Obrigada, viu gente Tá dando uma ótima repercussão Esse episódio A gente tá muito feliz Sim, chuchecho Muito feliz E é isso Tem mais algum outro Recadinho aí Que você anotou Você lembra? Não, eu tô Eu tô aqui quieta Essa semana Então maravilha Mas eu coloquei o desafio Aí no ar Vamos ver quem Quem vai matar essa Então tá Semana que vem Estaremos de volta Um beijo, gente Tchau, tchau Tchau Esse episódio É um oferecimento de Trinco.com.br E sitegai.dev